Passa umas horas, me vejo pensando em você É mais um dia e um mês que eu não consigo te esquecer E vem um ano e ainda quero pra você voltar Pra aquele amor tão gostoso que eu tanto me entregava No tic-tac do relógio eu te espero, no calendário olha o dia e o mês Pensei que com o tempo você fosse voltar, olha meu amor eu sonhei O tempo que voa como o vento, longe dela eu não aguento Traz ela pra mim de uma vez O tempo, o tempo, o tempo, traz de volta esse amor O tempo, o tempo, o tempo, eu não aguento essa dor O tempo, o tempo, o tempo, eu não sei viver assim O tempo, o tempo, o tempo, traz ela de volta pra mim No tic-tac do relógio eu te espero, no calendário olha o dia e o mês Pensei que com o tempo você fosse voltar, olha meu amor eu sonhei O tempo, o tempo, o tempo, o tempo, o tempo, traz de volta esse amor O tempo, o tempo, o tempo, eu não aguento essa dor O tempo, o tempo, o tempo, eu não sei viver assim O tempo, o tempo, o tempo, traz ela de volta pra mim O tempo, o tempo, o tempo, traz ela de volta pra mim O tempo, o tempo, traz ela de volta pra mim Legenda Adriana Zanotto